Gente, essa é a Bonnie. Hoje o vídeo é sobre a Bonnie brincar com o papai dela, a Gabriela. Ela gosta tanto dessa varinha aqui. Ela gosta, não é, bumbum? Não é, bumbum? Tá tocando o telefone, Gabriel. Desculpa. Amor, é o Jotinha. Tem de Jotinha. O que o Jotinha quer? Fala, Jotinha. Gabriel, Gabriel, Gabriel. O que foi? Você tem que vir buscar a gente aqui na Canta Mordinha. Gente, mano, urgente. Gabriel, vim louco. Ah, tá bom, tá bom. Tá bom, a gente tá indo. O que? Vamos. O que elas estão aprontando agora, meu Deus do céu? Os Adams vão matar eles. Ai, essas crianças, Gabriel, pelo amor de Deus. Olha eles ali. É eles. Óbvio que eles são, né? O que foi, crianças? Tá bom, calma. Vai, entra, entra. O que que foi? Entra, Luísa, ela tá comendo. Vai logo. Vem, Ana, vem, Ana. O que que você explica isso? O livro da mortícia. Vocês roubaram o livro dela? Consegui. Mas pra que essa loucura? Pra você fazer, Luísa, né, Ana? É. E ela quase não se pegou, Bruna. Foi por um minutinho. Eu imagino. É impressão minha, ó, a Ana se mijou. Nossa, gente. Você tá assim, que loucura. Se quiser roubar as coisas da casa dos outros. Ah, você prefere que ela ou ela fica sem voz ou o que ela? Ah, olha, falando a verdade, assim, eu acho que eu até prefiro, viu? É, a gente vai deixar você sem voz, Gabriel. É, Gabriel, eu vou fazer aqui um negócio sem voz. Não, ninguém vai ler esse livro, não. Não, até a gente pensar muito bem o que vai fazer em casa. Ai, gente, que confusão. Mas já que vocês já roubaram o livro, vamos olhar o que que tem, o que que tem aí. Ó, eu tenho uma ideia do que procurar. Hã? Nossa, realmente é um livro de bruxa. Aqui, ó. Massagem. Regeneradora. Poder solar. Gente, elas são bruxas. Que perigo. Encanto do amanhecer. Gente, é bruxa. Danças rituais. Que louco. Que bonito, né? Trazendo esse livro de bruxa pra nossa casa. Mas, Gabriel, foi as crianças. Eu tô tentando achar algo que reverta. Caliço do amor. Ah, isso aqui é bom, porque a Barbie fez feitiço amoroso pra você. Mas não é hora de doce, Ana. Para de comer um pouquinho. Vamos focar no problema. Jotinha? Jotinha. Jotinha? Jotinha. Ele tem diabete, Gabriel? Não sei. Liga pro Jota. Pergunta se ele tem diabete. Jotinha. Jotinha. O quê? Ela pegou a bala na casa da Mortícia. Eu vi ela pegando. Ana, por que você pegou doce lá? Ah, agora você matou o Jotinha. O que o Jotinha tem, Jotinha? Jotinha. Jotinha, tá morto. Jotinha, tá morto. Tava o quê? Ai, Ana. Eu sempre deixei doce. Não, Heloísa. Heloísa, não. Ela mora. Ô, meu Deus. Jotinha, você tá bem? Onde é que eu tô? Você tá em casa. Eu não consigo ver. É, porque eu vou jogar água em você. Você tá bem? Quantos devem ter aqui? Cinco. Ah, então tá bem. Tá bom. Tá aqui em casa. Dá a mão pra ele, Gabriel. Ajuda a criança. A gente descobriu, ele montou ele lá. Tá tudo bem, né? Graças a Deus. Nunca mais come as coisas estranhas que a Ana te der, tá? Ela pegou doce da Casa dos Águas. Vai ser feito curubu. Oi, Ana. Será que acontece? Seu cabelo é tão bonito. Quantos anos você tem? Quantos anos. Quem não se lembra comigo? Hã? A gente pode virar belos amigos. Melhores amigos. Que tal? Você é. Me dá um abraço. Jotinha. Você sabe que a Heloísa vai ficar bem brava com você por isso. Nela, a cara dela. Mas ela é mais bonita. Ela vai te bater. Olha o cabelo dela. Jotinha, você tá bem? Tá com febre? Não. Ele tava estranho. Não tá? Do nada. Pera, pera, pera. A Ana falou que pegou um pote na Casa dos Águas que tava escrito amor. E se esse troço é a poção do amor igual tá aqui? Quem é a poção do amor? Será que era isso? Com certeza era. Ah, pronto. Agora a gente tem uma gaga e um apaixonado. E agora? Heloísa, faz alguma coisa porque o boy que tá louco é o seu. Não, não bado nele. Não, Heloísa. Nunca violência é a solução. Ai, meu Deus. Criança. Sim, Salabim. Você agora fica normal pra mim. Gabriel, para de zoeira. Essa é a minha varinha do meu cosplay de Harry Potter. Mas isso é um livro de real, não é? É, mas Harry Potter não é, mas é real, não é? É, Harry Potter. Você agora não quer real isso? Ai, meu Deus do céu. Maria, tenta achar alguma coisa nesse livro que realmente nos ajude. Bruna, eu acho que eu achei algo que pode reverter tudo isso. O que, Maria? Isso é loucura. Você tem certeza que isso aqui vai funcionar, Maria? Eu tenho, Bruna. A gente tem certeza, Bruna. Vai. Dá pra acreditar que elas compraram tudo na casa de produto natural? Eu acredito. Só não pode ficar lendo esse negócio na nossa casa, gente. É. Eu tô com medo. Mas é tudo pela Heloísa recuperar a voz. E agora tem o Jotinha. Olha o Jotinha. A Ana tá... A Ana tá... Sei lá, acho que nem a Ana tá gostando. É, ele tá muito pro dentro, né? Se dá a cara dela. Vamos sentar aqui. Não, me solta. Hum, tá vendo? Um, dois. Três. Tá bom, eu acho, né? É. Vai que vocês fazem isso aí ficar mais forte e eles ficarem mais louco ainda. Ou vai que vocês matam a Heloísa e o Jotinha? Heloísa, você quer voltar a sua voz ou não? Ai, crianças. O que vocês estão fazendo? E o Jotinha tem que voltar ao normal. Nossa, que cheiro horrível. Horrível. Esse vídeo com a Ana não tá muito certo, não. Amor, quantas minhas você terminou na minha? Vem aqui. Hum. Vem aqui. Ui. Faz pro reguinho. Dá uma olhada. Bebê. Eu não tô muito confortável com essas meninas usando, né, gente? Eu acho que é meio errado usar essas coisas de bruxo em casa. Eu também. Elas roubaram o livro da Mortícia. Deus não gosta disso. É. Mas e agora? E se a gente... O feitiço ou já que tá fazendo, a gente só deixa que nem a gente tá fazendo as meninas, né? É. Eu não sei. Eu não sei, na verdade, o que fazer, Gabriel. Porque você já tentou torturar a Mortícia pra ver se ela ajudava e ela não ajudou. E eu não queria que as meninas fossem lá, mas elas foram sem nosso consentimento e pegaram o livro. Agora a gente vai ter que destruir isso aí, porque devolver não é uma opção, né? Voltar lá vai ser pior. Muito pior. Vamos... Vamos dar sequência com isso e... Se Deus quiser. Por ser pra funcionar e se não funcionar, vamos levar eles na igreja. E depois que terminar isso, se não funcionar... Vamos queimar esse livro? Vamos. Vamos queimar. Vamos. Vamos conferir antes que elas explodam a casa pra esse negócio, Gabriel. Olha, deu certo. Olha, a gente vai colocando o copo pra eles beberem. Se não der certo, a gente ainda tem mais tudo isso, né? E esse cheiro horrível? De longe dá pra sentir. O que vocês colocaram dentro, gente? Pode beber? Vai, bebe. Um por vez, vai. Um por vez. Vai, Eloísa. Onde vês? Vai, vai. Bebe, Eloô. E aí? Ai, que negócio ruim. Funcionou! Agora eu vou te rolar. Bebe, Jotinha. Bebe, Jotinha. Bebe. Bebe. Só beber. É. Só bebe logo. Ih, que negócio ruim. Parece que é um joio. E aí, Jotinha? Como que você tá se sentindo? Normal. É. Ah, ela é normal. Ela é minha forma louca. E aí, Eloísa? E a mesma é a Eloísa. Né, Elo? Voltou. Não é que esse troço funcionou? Voltou ao normal, às vezes, pelo menos. É, mas sabe uma coisa que não é normal? Manter um troço perigoso dele funciona dentro de casa. A gente tem que destruir isso aqui, Gabriel, o quanto antes. E se a gente... Se o quê? E se a gente... A gente colocasse num cofre? Talvez... Onde a gente que mata? E se a gente... E se a gente esconder isso... Lá naquele buraco? Ah, não. Eu não vou subir lá em cima, não. Nem, Fernando, eu não vou. Jotinha vai. Você vai pegar você. Jotinha vai. Eu já sei. No buraco da piscina. No buraco da piscina. Joga isso. Vamos jogar. Vamos jogar. O bom desse lugar é que sempre fica trancado. Aí, pelo menos, as crianças ou as pessoas não vão conseguir encontrar, né? É, porque eu só tenho medo de vez da gente destruir a mortícia e a Barbie fazer alguma coisa com a gente. Pior. Cuidado, Gabriel. Pronto, gente. Mas, ó... Regra da casa. Não é pra ninguém colocar a mão nesse livro. Não é pra ninguém descer ali. Combinado? Ouviu, Heloísa? Ouviu, Maria? Ouviu, Ana, que gosta da Poção do Amor? Tá bom? Até porque você tem que aprender uma coisa. Nunca vale a pena se não for real. E alguém que está encantado por você não gosta de você, de verdade. Agora, crianças, vamos pra dentro que eu preciso falar que ela não vai. É. Vamos lá, aproveita. A gente pode ler o contrário feitiço pra ela ficar muda de novo? Ah, vai. Ai, Helo. Eu acho que em vez da gente dar um aumento, você tinha que dar um aumento pra gente. A gente acabou de salvar você. Ai, gente. Crianças. Crianças salvaram. Vai lá, galera. Vocês que me pagam, eu agora não tenho que pagar pra vocês, não. E Gabriel, você ainda tem que me pagar o chocolate. O que chocolate? Por que você está devendo coisa pra ela? Nada. Por quê? Por quê? Por que você andou aprontando? É mais coisa da sua filha? Não, não. É aquela história mesmo. Que ela me chantageou, sabe? Pra esconder o segredo. A gente tem que ter uma conversa muito boa com a Heloísa agora que ela voltou a falar, viu? É, pois é. Porque a gente sabe impossível, né? Pois é, agora não dava pra conversar, porque aconteceu tudo muito rápido. Mas eu acho que eu não vou manter ela aqui não, depois do que ela mentiu pra mim. Sei lá. Mas gente, é o seguinte, eu não sei o que a gente faz com esse livro. Porque eu não sei se a gente deveria realmente queimar. Por isso que eu falei de esconder, entendeu? Mas eu acho que também não pode ficar aqui na nossa casa. É, porque eu acho que é uma coisa... É, nossa casa de Deus isso é místico, né? Que não é um lugar bom pra ter esse tipo de coisa. É. E outra coisa, eu fiquei com medo de queimar e sei lá... Saiu uma bruxa? Imagina, sei lá, sai um espírito de dentro e começa a puxar nosso pé à noite enquanto a gente dorme? Não, né, Gabriel? Eu acho que não é pra tudo isso, né? Ah, você que pensa que não é. Mas eu fiquei com medo, tipo, da Mortícia ou da Barbie de saberem, sabe? Ter algum radar bruxo nelas que descubra que a gente fez alguma coisa com o livro e elas virem aqui se vingar. De repente, queimar um livro bruxo e sair uma alma é muito, mas ter um radar bruxo é tranquilo. É. Tá louco. Nossa, Gabriel, olha a cor dessa piscina. Tá nojento isso aqui. Jogar você na piscina, vamos! Ah!